Oi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Oi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Oi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Oi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Oi, vadeia, mandingueiro, oi, vadeia, mandingueiro. Oi, vadeia, mandingueiro, oi, vadeia, mandingueiro. Oi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Esse jogo é o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. É, se o jogo tá apertado, tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Essa força de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Foi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Como um pássaro no céu, voa livre pelo ar, a poeira se nasceu, veio pra nos libertar. Foi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Foi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Foi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro. Foi, acende o candeeiro, ia, ia, ilumina o terreiro, hoje tem jogo de Angola, oi, vadeia, mandingueiro.